Fala família, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gabriel Rodrigues e na aula de hoje você vai aprender o louvor a único da Arena e Barros, isso mesmo, um louvor simplesmente fantástico, isso mesmo, um louvor que fala sobre você engrandecer o único Deus que é vivo, ele venceu a morte, né, ressuscitou e vivo está, então esse louvor é um louvor muito lindo, muito tremendo e a única coisa que você vai estranhar é que ele não é um louvor para iniciante, iniciante, se você está começando hoje no violão, talvez esse não seja o louvor ideal para você, você vai ter algumas pestaninhas, vai ter algumas trocas de acordes mais rápido, mas é um louvor simplesmente fantástico, muito lindo, então se você já toca há algum tempo, se você já tem aprendido aqui no canal ou em outros canais ou aí com seu professor particular, você já tem aprendido, esse louvor é um louvor fantástico, é um louvor aí intermediário, eu tenho certeza que você vai gostar e além de gostar você vai aprender várias técnicas de batida, de acordes diferentes e eu tenho certeza que você vai amar o som, como é suave esse louvor e tudo mais, tá bom? Então vamos aprender, eu tenho certeza que você vai gostar, tá joia? Eu vou te passar os acordes que a gente vai tocar e aí eu começo parte por parte e no final eu vou tocar e eu quero que você toque junto comigo, beleza? Então é o seguinte, se prepara, já busca o seu violão e vamos aprender a única da Lene Ballas, tá bom? Quais são os acordes que você vai usar na canção? É no total aí sete acordes, como eu disse não é um louvor para iniciante, é um louvor intermediário, tá bom? Então você vai usar aqui o Dó maior, Dó maior, Sol maior, Lá menor, Fá maior, olha a pestaninha aparecendo aqui, tá bom? Então o Fá é muito simples, beleza galera? Não é difícil fazer, ó, você faz um Lá menor aqui, um Lá menor não, um Mi maior, desculpa, um Mi maior, faz um Mi maior, com o dedo, começando com o dedo 2, usando o dedo 3 e o dedo 4, arrastou aqui para a segunda casa, colocou a pestana na primeira casa, aí você tem um Fá maior, beleza? É muito fácil, tá? Você vai usar um Ré menor, olha que acorde bonito, beleza? Muito bonito mesmo, você vai usar um Sol menor, olha que bonito esse acorde, um Sol menor, é quase que um Mi menor, ó, só que você empurra aqui na sua quinta casa, ó, um Mi menor, e coloca a pestana na terceira casa, ó, esse fica esse espaço aqui na quarta casa, ó, Sol menor, olha que louvor, você pode usar tanto assim ou com sétima, ó, sem o dedinho 4, ó, mas fica muito bonito tanto com ou sem, beleza? Aí você vai optar aí, e também você vai usar o Mi menor, beleza? E vai ter uma pequena passagem, uma pequena passagem, por isso que eu nem considerei, do Fá menor, que seria quase a mesma coisa que Sol menor, né, só que aqui na primeira casa, beleza? Sol menor, Fá menor, subiu duas casas, Sol menor, beleza? É muito legal, e assim, às vezes você fala, Gabriel, mas tem três pestana, mas é isso, você precisa evoluir, você precisa avançar, se você já tá tocando bastante louvores com 4, 5 acordes, a hora é essa de você evoluir, crescer e avançar, e o mais legal de treinar pestana é com música, então treina, aplica, eu tenho certeza que você consegue, tá bom? Então, agora antes de ir pra partes, eu quero te falar que tem o meu curso, o passo a passo do Violão Gospel, e a gente tá com uma promoção super bacana, se você garantiu o meu curso, o passo a passo do Violão Gospel, que te ensina violão na prática, com a velocidade, com tudo mais que você gosta, aprendendo a tocar na igreja, tocar os louvores que você mais gosta, eu tenho certeza que também, é, a gente preparou algo muito bacana e que você vai gostar, se você garantir hoje, você também vai receber uma pochila com mais de 70 louvores, tá, é, simplificados pra você tocar na tua igreja, inclusive a única que está nessa pochila, então tem vários louvores da harpa, louvores antigos, louvores conhecidos na igreja, pra você tocar na tua igreja, você também vai ganhar um dicionário com mais de 400 acordes pra você tocar na tua igreja, acordes diferentes, bonito, como, só menor, né, fá menor, muito bonito, e entre outros, diversos acordes sofisticados, e também você vai ganhar um grupo de apoio, além do curso, todos esses três bônus que você garante hoje, então ao final dessa aula, clica, você não vai nem acreditar o preço especial que a gente fez pra você, clica e garante o curso passo a passo do Violão Gospel, tá bom? Bom, vamos pra primeira parte, beleza? Nessa agora, voltando pra aula, foco total, concentração, você consegue, beleza? Eu quero muito saber depois ali embaixo nos comentários se você conseguiu, tá bom? Então vamos lá, você vai começar com o Dó maior aqui, ó, a batida, essa batida dessa música, você vai ver que ela varia bastante, ela sempre fica baixo, cima, e depois às vezes já duas pra baixo, você vai ver que é bem bonita. Agora, no começo, a gente vai começar duas pra baixo, então você vai tocar duas vezes Dó, toca pra Sol, duas vezes Sol, troca pra Lá menor, duas vezes Lá menor, troca pra Sol, beleza? Então vai ficar assim, ó, a único Dó, que é Sol, que é digno, Lá menor, de receber, Sol, beleza? Sempre assim, você viu que bonitinho, ó, de novo, ó, Dó, a único Sol, que é digno de receber, Sol, beleza? Vamos agora pro Fá, ó, primeira pestana, ó, a honra e a glória, Dó, a batida é a mesma, ó, Ré menor, a força e o poder, Sol maior, Beleza, essa primeira parte é isso, olha que bonito, vamos de novo, ó, Dó, a único Sol, que é digno de receber, Lá menor e Sol, Fá, a honra e a glória, Dó, Ré menor, a força, Sol e o poder, olha que legal! Agora você vai entrar com o Sol menor nessa segunda parte, ó, ó, com o Sol menor, então olha que legal, você vem com a pestaninha aqui, ó, Aul, Eterno, Dó, Imortal, mesma batida, ó, Invisível, Fá e Fá menor, só tirar o dedo, ó, Fá e Fá menor, Mas é ao Dó, Ail e Sol, ministramos, Dó, é uma passagem, Fá e Sol, beleza? Aí entraria de novo no Aúnico, beleza? Então vamos lá, de novo a segunda parte, ó, Sol menor, Aul, Eterno, Dó, Imortal, Fá, é invisível, mas é ao Fá menor, Dó e Lí, Sol, ministramos, Dó, Fá e Dó, aí volta pro Aúnico, então a gente voltaria, Aúnico, entendeu? Eu voltaria pra essa parte, Sol, que é digno, Lá menor, de receber, Sol, Fá, Honra, e agora é Dó, Ré menor, a força e o poder, igualzinho, você volta de novo pro Aúnico, Sol menor, Ao Eterno, Imortal, Fá e Invisível, Fá menor, mas é ao Fá e Ele Dó, Nós, mini, Sol, E aí você vai manter em Dó o louvor, porque agora você entraria no refrão, então você segura o Dó, Vamos entrar pro refrão agora, agora você vai pra Lá menor, ó, Você viu que nessa parte tem mais acordes A batida é quase que a mesma Só que você faz uma vez só Fá, Sol e Dó Beleza? O Lá menor e o Mi menor ainda continua duas vezes Então fica assim Coroamos Mi menor Fá, Ti, Ó, Sol e Dó Beleza? Bem rapidinho mesmo Vamos de novo Lá menor Coroamos Mi menor Fá, Sol e Dó Beleza? Você vai treinar assim Vai ser igual essa parte do refrão Então vai ficar Coroamos A Ti, Ó, Rei Jesus Nós coroamos A Ti, Ó, Rei Jesus E aí você iria pro final do refrão Aí você entra em Fá Adoramos o teu nome Sol E nos rende Mi menor Mi maior, desculpa Mi maior Nos rendemos aos teus pés Lá menor E agora um Ré menor Consagramos tudo Sol e Dó A Ti, Ré menor Consagramos tudo Sol Serate E Dó Ré menor Consagramos tudo Sol E Dó Você viu que a batida é quase sempre pra baixo? É duas pra baixo e troca Isso você já tem que decorar Aí é mais um desfecho dos acordes Então eu vou tocar a última vez Coroamos junto com Adoramos Pra você entender como ficaria Então Lá menor Coroamos Mi menor Fá A Ti Sol Dó Coroamos Fá Ti, Ó, Rei Jesus E adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Ré menor Consagramos Sol Todo nosso Será Dó Ó, vamos lá De novo Adoramos, ó Adoramos O teu nome Sol Mi maior Tá? Mi maior Aqui Não é Mi menor Desculpa Eu falei Mi menor Mas é Mi maior Nos rendemos aos teus Lá menor Ré menor Ré menor Consagramos Você viu como é fácil? E agora eu vou tocar ela uma vez completa Pra você conseguir tocar junto comigo Tá bom? Então já pega o seu violão Foca Vai tentando Mesmo se você errar alguns acordes Não tem problema É um louvor mais difícil O legal é que você vai estar evoluindo Treinando E enquanto isso Você vai estar engrandecendo E adorando o nome de Deus Então já deixa o like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Deixa um comentário Se você está gostando E bora tocar o louvor A Único Da Aline Babs A Único Que é o mundo De receber A honra e a glória A força e o poder Ao eterno e imortal É invisível Mas real A ele Nós ministramos O louvor A Único Que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Ao eterno e imortal É invisível É invisível Mas real A ele Ministramos Coroamos 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 Amagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti E consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Gente, esse louvor é simplesmente fantástico É um louvor muito lindo que fala sobre a glória, a honra ao único Deus que é vivo, venceu a morte, ressuscitou e vivo está neste lugar Então é um louvor muito profundo, um dos louvores mais marcantes da igreja Eu tenho certeza que todo mundo conhece esse louvor, pelo menos um trechinho, uma parte E é um louvor muito lindo Realmente não é um louvor para um cara que está iniciando Tem algumas pestanas e tudo mais Mas é um louvor muito lindo Se você já está aí tocando violão faz um tempo Eu indico você aprender E se você já toca na igreja Eu indico que você toque esse louvor Tenho certeza que vai tocar muito o coração de todo mundo que ali estiver E vai sim engrandecer o nome de Deus, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula Deixa um comentário se você gostou dessas aulas um pouquinho mais complexas Já deixa aí que eu quero saber se você gostou desse nível Se você curtiu isso Eu quero muito saber É o único jeito que eu vou saber se você gostou Então comenta, fala se você não gostou Fala se você gostou Fala se você está amando Deixa tudo aí embaixo É muito importante Também se inscreva no canal Deixa o seu like que é muito importante, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula Uma semana abençoada Para você, para a tua família Tamo junto e conte comigo Tchau, tchau